A Escola Eleonardo de Carvalho tem o nome de Eleonardo de Carvalho, que deve a um grande maestro, Eleonardo de Carvalho, maestro brasileiro, que fez uma carreira internacional e voltou ao Brasil e se dedicou aos jovens brasileiros, plantando muitos festivais em diversas cidades e semeando a música por todos os lados onde ele passou. E Guatu foi uma das cidades presenteadas com a música através do Maestro Eleonardo de Carvalho, pois apesar de ele não ter fundado ele próprio a Escola Eleonardo de Carvalho, mas foi feita através da sua esposa, Dora Sônia Muniz de Carvalho. Bom, a Escola Eleonardo de Carvalho tem dois anos e três meses e agora nós estamos nos preparando para uma viagem para o estado de São Paulo, para a capital de São Paulo, onde a orquestra Eleonardo de Carvalho, que faz parte da Escola Eleonardo de Carvalho, vai fazer algumas apresentações. A orquestra se apresenta no dia 22 no Teatro do Marcos Sul Plaza, dia 24 no Teatro São Pedro e dia 26 na cidade de Santos, litoral paulista de São Paulo. Isso tudo é possível graças ao esforço de todos os alunos que estudam e se dedicam ao máximo pela orquestra, mas especialmente ao doutor Agenor, através da Prefeitura de Guatu, ao Raul Nuno Neto, através do CEP Guatu, também não esquecendo o doutor Luiz Gastão e a dona Regina Leitão, da Diretoria da Fê Comércio, e também, em especial, a dona Sônia Muniz, que fez esse projeto tão grande e que possa oferecer tantas oportunidades aos iguatuenses.